Existe muito filme justiçado, aquele filme que você acha que merecia muito mais destaque do que ele realmente mereceu E aquele filme que você pensa, meu Deus, ele é tão bom que ele merecia uma sequência, mas ele nunca ganhou uma sequência por diversos motivos E assim, eu poderia estar falando de alguns filmes em específico, mas no caso hoje eu estou falando de Alita Anjo de Combate Lançado pela 20th Century Fox lá em 2019, um filme que tinha um baita potencial Tinha James Cameron aí como uma das cabeças de toda essa história, era baseado num mangá super famoso Então assim, é um filme que tinha potencial, atingiu esse potencial, mas por conta de todo o rolê que estava rolando na época da Disney comprar a Fox E também da Fox estar com uma divulgação bem porca para os seus projetos A gente percebeu que tudo isso impactou em Alita, impactou na distribuição do filme, impactou na sequência do filme, impactou em absolutamente tudo E a gente acabou sofrendo demais Porque Alita Anjo de Combate merecia muito uma sequência e tudo em relação a esse filme acabou sendo engavetado pela Disney E meu Deus, eu sinto uma raiva até hoje disso E se você fizer parte da parcela de pessoas que nunca viu Alita Anjo de Combate, o seu momento chegou porque o filme acabou de chegar na Netflix Ele já está disponível lá no Disney+, então se você quiser assistir pelo Disney+, você pode Mas agora que está na Netflix, vale muito o seu play, vale você conhecer ele, está no top 10, está fazendo sucesso Espero que mais gente conheça esse filme e ame ele tanto quanto eu amei, se emocione, se divirta E assim, ai eu amo esse filme de paixão gente, ai eu queria tanto uma sequência Hoje eu estou aqui para convencer vocês a assistirem Alita Anjo de Combate na Netflix se você nunca assistiu ou reassistir se você já viu Vou falar sem spoilers sobre o filme no começo do vídeo, dar metade para o final com spoilers, debater sobre o que eu esperaria de uma sequência, sobre aquele final, muita coisa para a gente conversar Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, likezinho que é muito importante, se inscreve aqui no canal também para os próximos conteúdos e histórias de filmes E me conta lá embaixo o que vocês acham do filme e se vocês amam ele tanto quanto eu Alita pra mim é um dos melhores filmes de ficção científica dos últimos tempos, ele mistura drama com ação, com romance também Com uma jornada de amadurecimento dessa ciborgue que é a protagonista E por falar nela, aqui a gente conhece a Alita, que acorda ali sem saber quem é ela, não lembra de nada do passado dela No entanto, a gente descobre que ela tem uma habilidade incrível para combate, algo que assim, começa a se manifestar nela à medida que as coisas vão avançando E ela é uma ciborgue ingênua que basicamente está aprendendo tudo de novo, até porque ela não tem muitas lembranças E o cara que conserta ela, interpretado pelo Christopher Waltz, ele instrui ela com algumas coisas Mas ela sai ali pela rua e começa a descobrir mais sobre as pessoas, sobre aquele ambiente E a gente vê muito da inocência da Alita, e também misturado com isso, o lado guerreiro dela aflora à medida que ela vai conhecendo ali adversários Então ela é uma personagem que mistura vulnerabilidade com força de uma maneira esplendorosa E a atuação da Rosa Salazar, que interpreta essa ciborgue, misturado com a tecnologia de captura ali, de movimento Traz para essa protagonista muitas expressões ricas ali em detalhes E o brilho no olhar dela, que é um grande olhar né, os olhos dela são gigantes Traz uma emoção muito grande para as diversas cenas que ela vai enfrentar durante o filme Então não tem como você não se emocionar com toda a jornada da Alita Jornada essa que mistura autodescoberta com brutalidade E traz um drama profundo para a história dela, que conecta a gente, a sua jornada E mostra como ela luta para encontrar o seu lugar naquele mundo Na minha visão, a junção do James Cameron com o Robert Rodrigues foi perfeita Eu queria muito ver outros projetos com esses dois juntos Porque os dois são visionários de diferentes maneiras O Robert, ele tem uma cabeça lúdica, e isso serviu muito para esse filme Enquanto o James, ele tem uma cabeça muito mais centrada em capturar a beleza das coisas Então ele sabe trazer beleza para o que ele está fazendo E assim, o lúdico com o belo, juntos assim, é perfeito Os dois criam um universo cyberpunk com muitos detalhes E eles trazem a Cidade de Ferro como algo sujo e bem distópico Mas eles também contrastam isso com a Cidade de Zalem Que fica sobre a Cidade de Ferro E ela é bonita, ela é misteriosa E lá em cima, os ricos e poderosos vivem sempre olhando para baixo E realmente, a desigualdade social é um dos grandes temas, né, da história de Alita E eu gostaria muito que eles abordassem isso melhor Principalmente num segundo filme Até porque a gente sabe que falar sobre desigualdade social é um tema em alta, né O Poço fez isso alguns anos atrás e refez agora em O Poço 2 E basicamente Alita já estava tratando isso lá em 2019 Mas as pessoas não estavam olhando muito para o quão importante esse filme é E o quão profunda a história dele é Não é só um filme que vive de uma boa estética ou de boas performances É um filme que tenha uma boa história Obviamente, a estética dos cenários e dos personagens É rica, é linda, é artística Mas elas são um contraste do mundo real que nós vivemos De uma forma meio cyberpunk Então, na minha visão, Alita é um espelho da nossa sociedade Abordado de uma maneira fantástica E por falar em coisas fantásticas, não tem como não mencionar cenas de luta Que são épicas A mistura de CGI com captura de movimento torna essas cenas muito mais dinâmicas E uma das melhores pra mim é a luta no estádio de Motorball Ali no ultimato do filme, onde Alita enfrenta um grupo de ciborgues Naquela corrida pra vida dela, né Pra ela conseguir sair viva dessa situação A gente também tem outras cenas aí que tem umas coreografias fantásticas Aquelas de tirar o fôlego mesmo, sabe Como, por exemplo, aquela do bar Uma das primeiras cenas de luta da Alita Que a gente vê ali aquele grandão matando um cachorro, gente Eu mesmo fiquei com vontade de esganar ele, mas a Alita foi pra cima Também a gente tem aqueles valentões do bar que ela luta junto E assim, durante todo o filme, na verdade, é luta atrás de luta E as cenas são muito bem feitas A forma com que Alita desliza, salta e se adapta a todos os ataques É um show de combate Tudo é rápido e muito agressivo na história do filme Mas ao mesmo tempo é tudo muito claro As coreografias são muito bem coordenadas E fazem o movimento de cada golpe fazer sentido E não parece ser um exagero Então assim, é lindo de ser visto, mas ao mesmo tempo é funcional Além disso, as habilidades de luta da Alita não são ali sem propósito Na verdade, ela tem um grande propósito Que é trazer a resolução de quem a Alita é Então isso volta muito no passado dela O filme traz flashbacks pra explicar a origem dela E isso é intrigante, porque traz mais camadas pra personagem E quanto mais você entende sobre o passado dela Mais você se simpatiza com ela E não tem como você não se emocionar em diversas cenas Meu Deus Eu já chorei assistindo a Alita Mais de uma vez Eu reassisti pra gravar esse vídeo Eu chorei de novo Ai ai, aquele final Aquele final Já a trilha sonora faz um trabalho incrível em deixar você envolvido com tudo que você tá vendo E ela torna muitas das cenas memoráveis Eu não vou esquecer nunca daquela cena que a Alita tá treinando ali Fazer os soquinhos dela Treinando realmente a usar o corpo dela Porque ela tem lembrança de ser uma guerreira De ser uma androide de combate Então ela lembra muito disso Só que ela não sabe de onde Porém ela treina ali as técnicas de soco Essa cena é memorável Outra cena memorável também É a cena que ela acaba descobrindo um pouco mais sobre o vilão E acaba confrontando ele Eu gosto muito daquela cena que ela dá uma passada de perna nele naquele final Gente, maravilhosa essa cena Na verdade muitas das cenas aqui tem uma trilha sonora marcante E a música eleva a história do filme Dá mais coração pra tudo que a Alita tá vivendo E óbvio que eu não podia falar de música sem mencionar Swan Song da Dua Lipa Que toca nos créditos finais Que eu nunca pulo Swan Song Eu assisto todos os créditos só pra ouvir a música até o final Porque eu adoro aquela música E é uma música muito memorável Que também me faz lembrar do filme Eu ouço tipo Swan Song e eu lembro A Alita de combate É sempre assim Então assim A Alita de combate é um filme muito bem dirigido pelo Robert Rodrigues Eu só tenho a agradecer ele por tudo que ele fez ali Criado esse universo maravilhoso Cheio de cores, cheio de vida Ele tinha uma visão ambiciosa aqui nesse filme Ele conseguiu equilibrar o drama emocional da Alita Com as cenas mais explosivas de ação Ele também fez o CGI se tornar autêntico E nunca parecer muito pesado Então é um CGI que traz um brilho único pro filme E no momento que nós estamos vivendo Onde o CGI geralmente é um monstro da história Aqui não Ele tem o propósito de tornar a Alita mais realista Cada detalhe, cada movimento de câmera Cada distinção de personagem Cada enredo que acaba sendo construído aqui Torna esse filme muito único e fascinante O Robert Rodrigues e o James Cameron Foram tão perfeitos pra trabalhar juntos E você nota que eles encontram uma personalidade perfeita pra cada personagem E o conflito de cada um deles torna a experiência que a gente tá vendo imersiva E emocionante Então é um filme fantástico Se você é fã de ação, ficção, drama, tudo isso Você vai amar Alita de Combate É isso que eu tinha pra falar Eu pelo menos amo Eu acho que vocês vão gostar também Me conta nos comentários se vocês vão assistir Deixa o like que é muito importante E se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes E se assistiu até aqui Coloca um robôzinho nos comentários pra vocês verem que se vê até esse momento E a partir de agora eu vou falar sobre o filme com spoilers E também falar sobre a sequência Então já fica avisado E agora chegamos na minha parte favorita do vídeo Que é falar sobre o final E assim, Alita de Combate É aquele filme que termina e deixa tantas questões na nossa cabeça Esse filme precisa tanto de uma sequência, meu Deus Durante o filme a gente vê que Alita vai descobrindo mais sobre si mesma Então ela descobriu que ela na verdade era uma guerreira de Marte E ela lutava ali com várias outras guerreiras E eu acho que isso abre precedentes pra muito mais história Então gostaria muito de ver num segundo filme Mais flashbacks em torno do passado da Alita E como ela chegou àquela revolução ali que a gente tava vendo Onde ela tava tentando subir pra Zalem junto com outras guerreiras E aí as medidas de proteção de Zalem acabaram sendo ativadas E acabaram atacando ela e as outras Então tinha muito pra ser desenvolvido em torno disso Aquela nave mesmo que a Alita descobre um pouco mais sobre si E também o próprio traje que a Alita usa Que é um traje de guerreira mesmo, né? Que até se recompõe quando é atingido Tudo isso é muito legal E torna a mitologia em torno da Alita muito mais vasta Então eu adoraria muito ver um pouco mais sobre todo esse passado da Alita E eu acho que o Ido, né? Que é o paizinho dela Teve um enredo muito legal durante o filme Principalmente em torno da filha dele A personagem da Jennifer Connelly também é aquela personagem Que teve um desenvolvimento legal Mas terminou e no dia rasta, né? A gente percebe que o Nova Acaba usando aquele corpo que ele tinha meio que controle Pra matar ela, né? E tirar o cérebro dela, tirar os olhos Tirar o sistema nervoso dela e colocar dentro daquela água E até hoje essa cena me assusta um pouco Porque é bizarra Mas a gente percebe que o Nova é muito voraz Na hora de fazer as coisas que ele precisa Então ninguém passar por cima dele E isso fica muito claro Só que o ponto que eu queria chegar aqui É que o enredo do Ido e desses personagens em si Principalmente até mesmo do personagem do Machalala Ali Que é aquele vilão da história Que na verdade era controlado pelo Nova Todos eles tiveram um encerramento bem legal aqui nesse primeiro filme Porém algumas questões ficaram em abertas pra um segundo E chegando próximo ao defesa do filme A gente já tinha visto várias batalhas da Alita ao longo da história Mas realmente o grande adversário dela vai ser o Nova Que é aquele misterioso líder que fica em Zalem Comandando e manipulando as pessoas de baixo Então o Nova é o grande adversário que a Alita enfrentaria no segundo filme Principalmente porque ela está puta da vida Ela levanta a espada dela depois de ganhar ali a competição, né? Então ela tava tentando correr atrás pra ir pra Zalem Pra ela conseguir ficar cara a cara com ele E ele tá observando ela lá de cima Então esses dois aí são inimigos declarados E o final do filme, ó, delicioso Mas assim, a Alita nem tava tão puta antes de acontecer o momento que, ó É o momento que me fez chorar Na verdade esse filme me fez chorar várias vezes Mas nesse momento final É o ponto que, assim, bate lá no coração Porque a gente descobre que o amor da vida da Alita Que ela descobriu recentemente, obviamente Foi tipo um relacionamento bem rápido dos dois Mas o Hugo Acaba sendo aquele personagem que mexe com o coração da Alita Aquele personagem que movimenta a história dela E aquele personagem que ela cria uma ligação muito forte Então a gente literalmente cria também Ver toda a ingenuidade da Alita É algo que mexe muito com a gente E a gente fica meio assim Tipo em cima do muro Quando ela mostra um sentimento um pouquinho mais pesado Principalmente quando a gente percebe que O Hugo tá tentando subir pra Zalem E ela fala Não, não sobe Por conta que ela já sabe Que tem proteção ali, né? Então ele não conseguiria chegar até lá E aí a proteção aparece Acaba atingindo ele E a Alita até tenta salvar ele Mas acaba que o corpo dele se solta E ele se declara pra ela ali Fala obrigado E tipo Vai embora Sabe? De arrasta assim Tipo ele cai E ela sente um peso dentro de si Assim, sabe? Tipo ela sente raiva Ela sente dor Ai, essa cena Essa cena Ela tenta de todas as formas salvar ele Essa cena me pega de jeito Porque assim Eu gostei tanto da relação deles E eu gosto tanto da forma com que o olho dela Faz a gente ficar emocionado E a morte do Hugo É algo que faz a Alita ter ainda mais A sede de vingança contra o Nova Porque ele é o culpado pela morte do Hugo Então tudo isso misturado Acaba fazendo esse final Ser impactante, emocionante E tenso E a Alita tá com sangue nos olhos Pra pegar o Nova Numa sequência E Zalem também Que esconde muitos segredos Então a gente Poderia ter mais sobre o desenvolvimento Dessa cidade aí Dos ricos e poderosos Alita desbravando essa cidade E o James Cameron e o Robert Rodrigues Querem com certeza Fazer uma sequência acontecer Esses caras já falaram isso várias vezes O James Cameron já disse Em algumas entrevistas Que eles queriam explorar a queda Que foi ali o ponto interessante Trazido principalmente Nos flashbacks da Alita Então assim Eles queriam fazer isso Numa sequência E isso traria um peso muito grande Pra esse segundo filme Porque traria mais sobre A desigualdade social Já que Zalem é uma cidade só de ricos Lá a cidade de ferro é só de pobre Então seria um filme Que traria um debate legal Então tinha muito pra ser abordado Nessa sequência Eu espero que eles corram atrás Agora que a Disney Tá bem mais estabilizada Toda a fusão da Falk Já passou Que foi realmente Um momento bem De transição Para as duas empresas Agora é o momento da Disney Da luz verde Para uma sequência Que eu acredito Que vai ter muito fã Para assistir Eu estaria lá Pagando bem gracinho Alguns insiders Até falaram Que a Disney Tem interesse Em fazer a sequência De Alita acontecer Principalmente porque Depois daquela hashtag Alita Circle Que foi assim Bombástica no Twitter Isso movimentou muito Os acionistas A tentarem correr atrás Então temos esperança De que pode rolar Em algum momento E Alita tem muito potencial Né gente A gente não tem como negar isso Mas era isso que eu tinha Pra falar sobre esse filme Eu amo ele Assistiria 10 mil vezes 30 mil vezes Eu tenho ele Em mídia física Então assim Eu realmente gosto muito dele E quero saber Se vocês gostam Tanto quanto eu Agora que tá na Netflix Espero que ele fique Bastantes semanas No top 10 Mas me conta tudo Nos comentários Deixa o like É muito importante Se inscreve no canal E se acha Até esse ponto do vídeo Coloca um triângulo vermelho Nos comentários Pra eu saber Que se vê até esse momento Pra representar Aquele troço que fica Na cabeça das pessoas De Zalem Sabe Coloca lá pra eu saber Ai meu Deus Eu queria muito saber Um pouco mais sobre isso Também numa sequência Essa é muito legal Mas é isso gente Eu fico por aqui Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau E é isso gente Eu fico por aqui Grande beijo Até o próximo vídeo E tchau